Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus que Ele venha dar vitória para todos que estão aqui. Senhor Jesus, nós colocamos a Janice diante de Ti, Jesus, e pedimos, Pai, que Tu venhas tocar, Senhor Jesus, no Jair, o Seu Filho, Pai. Senhor, que Ele venha ser salvo, liberto, Senhor, só Tu podes libertar o Jair e salvá-lo. Nós oramos agora que Tu venhas dar graça a Janice, para que ela prevaleça em oração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, também pela Luzinete. Nós oramos junto com a Rita, Senhor, para que ela venha ser curada hoje, Pai, dessas dores fortes que ela sente no seu corpo. A Tua Palavra diz que pelas Suas pisaduras, Jesus, Tuas pisaduras, ela hoje é sarada. Nós oramos hoje pela Maria Neusa, Senhor, aqui de Manaus, por toda a Sua família, pela Sua vida espiritual, pelo Seu esposo. Senhor Jesus, toca agora, Senhor, com poder, nas circunstâncias da Tua filha. Nós colocamos o Wilson diante de Ti, Senhor, está com muita dificuldade de tirar os Seus documentos. Senhor, Tu venha agora, nós pedimos que Tu venha desembarassar tudo isso e dar vitória para o Wilson, Senhor, hoje, que ele possa, Senhor, ter sucesso, que ele possa, Senhor, conseguir, que ele possa, Senhor, fazer tudo isso, Pai. E que Tu vais na frente dele agora, tirando todo o embaraço, em nome de Jesus. Nós oramos pela Célia, que agradece a Ti, Senhor, pelo testemunho dela, pela cirurgia que ela fez e Tu abençoaste. Nós Te louvamos, abençoa a Lucilene hoje, o Seu esposo, Pai. Esteja com o Maílton, Senhor, venha trazer salvação e libertação para o Valdecir, para a Juscelene, para o Antônio, para a Jaci, Marinei, para o Jhonilson, Senhor, Carlo, Carla, para o Antônio, são tantas pessoas, mas Tu sabes cada um, Senhor, venha libertar esta família, Senhor. A Cândida hoje pede por uma amiga, a sua colega Elane, que está muito enferma e precisa de um milagre. Senhor, Tu és o Deus que cura, visita a Elane, Senhor, se ela não Te conhece, Senhor, visita ela com salvação também. Nós pedimos pela Maria das Graças hoje, Senhor, que não consegue andar, mas, Senhor, hoje nós pedimos a Ti, Senhor, venha tocar nela, Senhor, para que ela possa Te conhecer melhor, Senhor, que ela possa Te louvar, porque, Senhor, Tu habitas o louvor e onde há louvor e adoração, Pai, os céus estão abertos. Senhor, hoje eu sei que Tu me levas a dar uma palavra para ela e a palavra hoje é de adoração a Ti, levantar a cabeça e começar a adorar e louvar o Teu nome, porque quando Tu és louvado e exaltado, Senhor, as cadeias caem. Senhor, nós oramos também pela libertação do José Fernando, Senhor, nós oramos pela Sílvia, Senhor, do Rio de Janeiro, pela Sua causa, Senhor, venha libertar a Sua filha e o Seu filho Renato, Pai, a Sua filha Adélia, Senhor, e também pelo Antônio, abre portas de emprego. Pai, nós oramos pela Ângela ali de parar, Senhor, que ela está passando, Pai, por um problema na Sua vida espiritual. Senhor, toca na vida dela, na vida da Luzia com cura. Nós oramos pela Rose, Jesus, toca na Tua filha com cura. Toca na vida da Rose, Pai, na vida espiritual. Nós oramos pela Selmara hoje, Jesus, pela vida espiritual, Senhor. Nós oramos também pelo Iago, Senhor, que precisa de um toque Teu. Senhor, nós oramos pela Odília, Senhor, pela vida do Seu sobrinho Rogério, pela vida do Ferreira, pela vida de todos que estão aqui, esse jovem que é o Rogério Ferreira. Senhor, venha libertá-lo das drogas, Pai. Nós oramos e concordamos com a Odília, Senhor. Nós oramos também pela Brenda, Senhor, pela salvação e libertação, Senhor. Nós oramos também pelo Francisco Leitão. Jesus abençoa hoje, Pai. Abençoa, Senhor, e salva e liberta, Senhor, o Evaldo José, Senhor. Senhor, nós oramos também pela essa pessoa, Senhor, que vai fazer exames, Pai. E que ela possa, Senhor, ter, Senhor, total vitória. Nós oramos pela vida dele. É o Jonas, Pai. Vai diante dele hoje. Vai diante do Gilmar hoje. Senhor, nós oramos por cada um aqui hoje. Cada causa. Liberta os que estão presos, cativos por drogas, Jesus. Liberta, Jesus, aqueles que estão cativos por um coração duro, quebranta. Tira as amarras. Tira aquilo que está cegando a vista, Senhor, dessa pessoa. Que ela não pode ver a Tua glória. Ver que Tu és um Deus bom. Ver que Tu és um Deus amável. Ver um Deus poderoso, Senhor Jesus. Nós oramos por cada causa aqui representada. Por filhos, por saúde. Pai, por portas de emprego. Pai, Senhor, situações que só Tu podes, Senhor, fazer possível. Só Tu podes realizar. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, hoje eu tenho uma palavra pra você. Deus me colocou muito forte quando eu estava lendo aqui a causa da Maria das Graças. Aqui, ela é do Rio de Janeiro. Deus manda você louvar a Ele. Você tem pedido, Jesus, eu quero, sabe, andar. Eu preciso de salvação, libertação pro José. Minha filha. O Deus manda dizer pra você, louve a mim. Adore o meu nome, louve, cante, exalte, adore, louve. No louvor e adoração, Deus vai agir a teu favor. Você vai andar. Você vai... Essas pessoas verão a Deus. A mesma coisa eu digo pra Silvia e Regina. A mesma coisa pra Ângela, pra Luzia, pra Edneuza, pro Jonas, pra Rose. Pra Rose aqui do Beija-Flor, da União da Vitória, pra Cândida, pra Lucilene aqui de Manaus. Aqui também a Célia, o Wilson aqui de Manaus, a Janice de Manaus, a Rita aqui de Manaus, a Maria Neuza, a Dília, o Dília de Manaus. O Alexandre aqui também, da nossa terra. A Selmara, o Gilmar, a Ângela lá do Pará, a Luzia. Agora, sabe, louve a Deus. Louve, sabe, as portas vão, as amarras vão cair. Sabe como que elas caem? Quando você manda a glória e louvor. Os céus se abrem. Quando você começa a adorar, eu te adoro, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te exalto, cante, louve. De repente os céus vão começando a abrir. Aí você pode pedir, já estão abertos os céus. Amém? Então, adore ao Senhor. No próximo momento que você fechar o teu olho, não fecha para falar, Jesus, me cura, Sara, faz. Não, Jesus, eu te louvo, te adoro. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que você não pode. Porque o nome dEle está sendo exaltado e glorificado. Ele habita no meio dos louvores. E Ele age a teu favor. Esse é o segredo da vitória. Amém? Adoração, louvor ao nome dEle. É o segredo da nossa vitória. Aleluia! Eu também sou discipulada. Essas palavras foram pregadas pela minha pastora, a pastora Ana Lúcia. Que fala, olha, o segredo está na adoração. Adore ao Senhor. Amém? Então, adore ao Senhor. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu adoro Ele, louvo Ele. Está chorando, louve. Está triste, louve. Está difícil, louve. Adore. Porque o Senhor vai começando a abrir, descomplicando e fazendo a obra. Fique na paz de Deus, fique na graça. E até nosso próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 paz de Deus pra mim.